Abertura 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 Boutor Boutor Cultural Solar Abertura Abertura Vai no meio, cara! Vai no balanço do vento dançando gostosinho Mas se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Isaia C.D. de Gacatiniz, passando o roubo Vai beber! Falando do Niu Leite, bora mó troca! Jorge Fins! Eu já falei pra você, deixa de maresia Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você, deixa de maresia Eu quero ver você na corea Mas se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho